Amigo Maurício, por que eu devo procurar a DJO Piscinas e não a concorrência? Qual é a diferença? Eu vou dizer três motivos para vocês virem até a DJO. O primeiro é que nós temos um processo construtivo mais moderno. É uma obra muito rápida e principalmente ela é muito limpa. Então, aquele problema que você tem de uma obra que demora, que nunca acaba, sujeira para todo lado, o processo construtivo da DJO é um processo mais clean, mais limpo, mais rápido. A gente resumidamente consegue fazer uma piscina em 15 dias. Olha aí, esta e outras soluções diferenciais da DJO Piscinas. Vem para cá!